Transcrição e Legendas Pedro Negri Então ele passou essa motivação pra gente, passou algumas coisas também da época que ele jogava, sobre clássicos, sobre tudo E quando a gente fez o resultado também passou algumas coisas assim pra gente ficar com a bola, pra gente não deixar a timidez chegar Então muito importante aí o que o Paulo falou pra gente no vestiário, motivou a gente pra sair com a vitória E sobre as oportunidades eu tô trabalhando forte, tô trabalhando em silêncio, trabalhando bem forte mesmo Então quando a oportunidade aparecer eu quero agarrar ela, eu quero estar pronto e quero ajudar a equipe, seja como for Então eu tô aqui pra somar com a equipe, todos do grupo ali estão todos unidos, tá todo mundo junto E o nosso objetivo é só um, que é o acesso na Série C né, então a gente tá bem focado, trabalhando muito pra que isso aconteça A próxima pergunta, Thiago, o fator come fogo, um clássico contra o arquirrival, motivou o time ontem a ponto de ser bem diferente em campo Em relação aos últimos três jogos na Copa Paulista? Ah, com certeza o clássico é uma motivação a mais e também a gente tava precisando dessa vitória pra classificar Então a gente entrou ali em campo sabendo do que a gente precisava fazer, a gente precisava do resultado E sendo um clássico é muito mais, tem muita mais motivação porque clássico independente se tá classificado, se não tá A gente sempre busca ganhar e a gente foi feliz ontem, a gente fez o resultado e graças a Deus saímos com a vitória Próxima pergunta, Thiago, o Botafogo vinha de três derrotas consecutivas na Copa Paulista O que mais motivou o elenco na vitória, principalmente no primeiro tempo, onde foi definido o placar? Ah, como eu falei, a gente tava precisando classificar na Copa Paulista, a gente tá jogando duas competições Então a gente precisava classificar e clássico, como eu falei, clássico não se joga, clássico se ganha Então essa era a motivação nossa no vestiário, a gente entrou pra guerrear e conseguimos sair com a vitória A última pergunta pra você, Thiago, como foi comemorar o gol com a bola passando pela rede? Surgiu alguma dúvida? Descreva o lance do gol Ah, eu falei até com meus amigos ali em campo, eu protegi o zagueiro e na hora que eu dei o toque de trivela ali com a parte de fora do pé Eu sabia que a direção tinha sido boa, então de costas eu não vi nem a bola estufando a rede, nem furando a rede Eu já sabia que eu tinha feito o gol, eu só olhei pro juiz pra conferir, eu olhei pros meus amigos, tava todo mundo comemorando Então saí pro abraço com a torcida Música 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 Tchau.